Música Amigo inscrito no canal, vamos falar novamente sobre a polícia penal de Minas Gerais Lembrando que no dia 7 saiu resposta dos recursos Nós tivemos aquela questão polêmica de que todos que tiraram os 66 empatados no arrasto pela banca Eles entenderam, e eu até dou razão para algumas pessoas que me diziam Olha, no edital diz que é 5 vezes o número, então eles escolhem se eles querem chamar do arrasto ou não Chamar os empatados ou não, então basicamente a banca estaria certa também em não chamar todos os que empataram Eu sempre digo assim, gente, quando o edital não tem 100% de clareza no assunto Há meio de contestação jurídica desse resultado Tanto que houve o recurso de várias pessoas e pessoas entrando na justiça contra isso também Para conseguir judicialmente passar para a próxima fase Eu acho que no campo do direito a gente traz todas as possibilidades E você tem o direito sim de se sentir lesado com o entendimento da banca De entrar na justiça e poder sim ter a sua redação corrigida para as próximas fases sobre júdice Como acontece em vários e vários concursos Inclusive na PMI Ceará nós temos ali 109 candidatos sobre júdice Tendo em vista que a banca FGV teve o entendimento das cotas de eliminação e outra questão de TAF Teve vários problemas no concurso e muitos candidatos sob júdice naquele concurso Então aqui nós vemos uma oportunidade, como eu digo, não é garantido Mas tem uma oportunidade sim de na justiça contestar essa questão de você ter o número 66 E não ter ido para a próxima fase Até tendo em vista aquela questão dos critérios de empates Que fala o tempo inteiro que os critérios serão aplicados depois da prova, da primeira etapa E a primeira etapa é prova de objetivo, mas prova de redação Mas eu queria compartilhar então com vocês que administrativamente, pelo menos, não teve resultado Era óbvio, óbvio, assim que a banca Selecom, né A Selecom On ou Selecom Off, vai depender do dia 20, será que vai estar disponível ou não O site novamente, vai trocar de site, não sei Mas então a banca Selecom não iria voltar atrás e chamar É muito difícil que acontecesse isso, tá Então a banca aqui, olha, na tela para vocês agora ficando pequeno Para vocês, resposta de um inscrito nosso, tá Boa noite, eu fiz 66 e fiz recurso exatamente sobre isso, né O tema da redação E também sobre o decreto federal que diz que não elimina os empatados Tá, que não elimina os empatados Hoje responderam indeferindo Olha só, indeferiram, né Isso aí foi dia 8, dia 9 que ele mandou essa mensagem E a resposta deles foi justificativa A pontuação do candidato está correta De acordo com a imagem do cartão Resposta e o gabarito oficial Enfim, isso aí eu concordo, tá Basicamente, isso que é o problema, né Da banca Selecom Cara, justificativa, não tem nada a ver mesmo com o que foi proposto ali pelo candidato Então, olha, nada a ver com o que eu recorri Leram isso aqui? Leram o recurso dele? Não sei Foi uma resposta pronta para outro assunto Mandei e-mail já sobre isso e vou ligar amanhã Acho que isso define o que é uma péssima empresa A opinião do candidato E eu acho que a gente tem a opinião aqui de muitos candidatos Se você também acha que a Selecom é uma péssima empresa E que não teve a capacidade de organizar com maestria Esse concurso da Polícia Penal da Universidade Escreva aqui Independente Eu sei que muita gente está aí desclassificada E acha que a empresa aí não teve uma boa organização desse concurso, tá Então, que não cumpre a lei, nem o decreto, nem o próprio edital Não sei qual outro caminho a seguir Observação Fiz uma redação top e usei todos os macetes para ganhar pontos A questão de raciocínio lógico, no lado, eu tinha feito e acertado Depois disso, perdi muitas posições e eu até agora não vi motivo para anular ela Um trilhão de concursos possuem as mesmas questões super parecidas Não entendo por que anular uma questão sem erros E com isso me ferrei Deixar nas mãos de Deus Então, aqui um comentário, um desabafo aí do inscrito do canal também Colocando toda essa questão para vocês, né Temos várias pessoas empatadas que podem recorrer via judicial É o único caminho que existe Só que como a gente fala, tem a possibilidade aí de sucesso Mas como também, você vai ter que despender um custo aí Sem ter 100% de garantia que vai ter êxito Mas, como eu disse, é do jogo Se você tem uma grande chance, na minha opinião, de ter êxito E continuar nas próximas fases Mas vai depender aí do entendimento do juiz Para essa questão aqui dos 66 pontos, tá bom Lembrando, eu sempre deixo aqui como recomendação A gente tem apoiador do canal aqui para a redação Para a correção da redação, o professor Hanski Carvalho Então, nossa recomendação Se você quer fazer um recurso com ele Então, mande o quanto antes Tem na descrição do vídeo o WhatsApp É assim como também o doutor ou advogado Agnaldo Baço Você pode até consultar ele Fazer informação, qualquer questão ele responde Ele é muito solícito, tá E se você quiser fazer um orçamento com ele Sobre essa questão judicial Ele já está entrando, acho que alguns Alguns concursados já entraram em contato com ele Estão entrando com a ação judicial Então, se você também tiver interesse Pode colocar aí, entrar em contato com o doutor Agnaldo Ou, se não, procurar qualquer advogado aí Que tenha conhecimento em concurso público Perto da sua cidade, sua região Para que possa ajudar um tipo de ação Mas, infelizmente, aqui o entendimento da banca foi esse Banco até o final E somente meio judicial Para continuar no concurso Quem tem 66 e ficou abaixo da nota de corte A mesma questão para mulheres Mulheres pior ainda Porque praticamente todo mundo com 71 ficou fora Por final, então Continue acompanhando aqui o canal Que nós vamos fazer um vídeo aí essa semana Colocando como que vai ficar as vagas finais Tanto para feminino quanto para masculino Até o final com a questão dos PCDs Vamos fazer uma projeção de eliminações De, teoricamente, qual seria O número de candidatos na ampla concorrência Que seriam as vagas finais Porque hoje a gente já não tem O número suficiente de PCDs E a dinâmica do concurso é que mais vagas sobra Dos PCDs que não serão aprovados Então a gente vai trabalhar com isso Até o final Qual seria a nota dinâmica Para chegar no final Nas cabeças Tanto na feminina quanto na masculina Tá certo, gente? Um grande abraço Obrigado pelo carinho do povo de Minas Gerais E ao redor que fez essa prova 209 mil inscritos Uma das maiores provas do ano de 2022 Então, meu agradecimento Pelo carinho de todos vocês E tamo junto Até o final acompanhando Dia 20 a gente sai com o resultado Aqui em 6 horas Nós vamos trazer o resultado Em ordem pra você Ranking concursos A parceria tá aqui na tela, ó Esse é o site que vai sair Anota em ordem Dia 20 de abril Ok? Grande abraço Deus no controle Sempre Agora pra terminar Se você não é inscrito no canal Inscreva-se Mister M dos concursos Nós temos aqui Dois vídeos De que lado que é Os vídeos mesmo De terminar os vídeos É aqui desse lado Dois vídeos desse lado Nós temos o botão de inscrição Aqui e inscreva-se no canal Deixe seu like Inscreva-se no canal Vem Vem pra família Mister M Grande abraço Deus no controle Sempre Fui Tibe